Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à formação e análise de dados educacionais da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Essa formação foi elaborada pelos pesquisadores da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, que tem como catedrático o professor Dr. Monsai Neves Ramos, e foi apoiado pelos Institutos de Estudos Avançados da USP do Polo Ribeirão Preto. Além disso, tivemos como apoio a Universidade de São Paulo, a B3 Social, o Santander Universidades, a Fundação Telefônica Vivo e a FAPESP. Então, nessa formação, o nosso objetivo principal é capacitar o corpo técnico na obtenção, utilização, análise e interpretação dos principais indicadores educacionais nacionais. Ou seja, a nossa ideia é tentar com que o corpo técnico seja familiarizado e consiga realizar análises básicas de estatísticas dos dados educacionais. Além disso, nosso objetivo principal é promover a cultura de análise de dados em educação, certo? Promover, então, como atividade fundamental para a compreensão do cenário educacional e consequente melhoria da educação nos municípios. Então, a nossa formação é constituída de dois módulos. Um módulo de aulas gravadas, assíncrono, e um módulo presencial, onde a gente vai colocar muita mão na massa e fazer muita análise de maneira conjunta. Nesse primeiro módulo das aulas gravadas, nós vamos ter seis aulas, sendo que a primeira aula é sobre a importância sobre a análise de dados para a tomada de decisão. A segunda aula, a gente vai falar sobre os tipos e formatos de dados. Na terceira aula, vamos trinchar e falar de maneira bastante detalhada dos indicadores educacionais do INEP, focando principalmente no IDEB, no SAEB e no Censo Escolar. E na quarta aula, vamos falar sobre os indicadores de equidade racial, que é bastante relevante para os dias de hoje. Na quinta aula, nós começamos com a parte um pouco mais técnica do cu da formação. Então, vamos falar sobre introdução e conceitos básicos de Excel. E na sexta aula, conceitos básicos de estatística. É isso. Eu desejo para vocês uma boa formação. Peço aqui para vocês que sejam pacientes. Quando a gente estiver encontrando alguma dificuldade, algum problema, que sejam pacientes, entrem em contato com a gente, que nós vamos fazer esse curso, essa formação de maneira conjunta. Então, até a próxima aula. Até a próxima aula.